Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Junior Marcos, vocalista da banda ESA Tô aqui pra cantar pra vocês o sucesso do nosso segundo CD Se liga aí, a hora é agora Não me ignora Não sei o dia, nem a hora Que vou voltar Faz pouco tempo que te conheço Mas ficar sem você eu não aguento Daqui a alguns meses eu enlouqueço O amor não tem endereço Faz pouco tempo que te conheço Mas ficar sem você eu não aguento Daqui a alguns meses eu enlouqueço O amor não tem endereço O amor não tem endereço O amor não tem endereço